Olá, salve, salve! Começando mais uma edição do Estação Cultura ao vivo pelo Sinal Digital da TVE e simultaneamente pelo nosso site. Lembrando que nós ainda temos uma reapresentação diária, sempre às 15h para 1h da manhã. No programa de hoje nós temos música com o pianista recifense Amário Freitas, que se apresenta hoje no Instituto Lingue. Também recebemos o escritor Jefferson Tenório, que está lançando o romance Estela Sem Deus. Ainda conversamos sobre o espetáculo Fábrica de Calcinha em temporada na Bronze Residência até esse domingo. E começamos falando de cinema com um comentário semanal da jornalista e crítica de cinema Jaqueline Michala, a nossa colega aqui da FM Cultura 107.7. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bom, Domício. Para falar do Praça Paris, que é o novo filme da Lúcia Murat, que está em cartaz em Porto Alegre. A Lúcia Murat, como tu sabe, tem um trabalho bastante político, um veio político muito forte, também normalmente com um viés bem feminista. E nesse caso ela junta as duas coisas lá no Praça Paris, ao contar o encontro de duas mulheres, uma terapeuta de origem portuguesa, ela vem de Portugal para fazer pós-graduação no Brasil, na UFRJ, e uma negra favelada, interpretada pela Grace Passot, a terapeuta interpretada pela Joana Verona, atriz portuguesa, que trabalha como assessorista na UFRJ e que vive um cotidiano de violência desde a infância, foi abusada pelo pai, sofreu inúmeros abusos, inclusive da polícia, que é uma coisa bem constante, né, no lugar onde ela mora, que é o Morro da Providência. E agora, principalmente, com a figura do irmão, que é presidiário, um líder do tráfico, que está no presídio, mas que continua comandando tudo, inclusive a vida da própria personagem, essa que é a Glória, né. E à medida que a relação entre as duas avança, ela como, a Joana como terapeuta e a Grace Passot, que é a personagem como terapiada, como paciente, né, a relação das duas avança e ela começa a haver uma simbiose entre as duas, digamos assim. A personagem da Camila se vê cada vez mais cercada pela violência do cotidiano que ela ouve através dos relatos da Glória e à medida que essa violência parece se aproximar cada vez mais da vida dela, ela vai mergulhando no medo e esse medo vai tomando conta da vida dela e o filme vai se transformando de um drama social, a princípio, num suspense. E aí tem a figura do Rafael Montes, que é um dos roteiristas junto com a Lúcia Murat, ele que é um escritor da literatura policial e que no filme mostra a sua presença no roteiro através desse clima de suspense que se instaura a partir dessa percepção da Camila de que a violência está tomando conta. Óbvio, uma violência que cerca a todos, não apenas no Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro. E o filme é isso, é esse drama social permeado pelo suspense. Praça Brasil, da Lúcia Murat, mais um ótimo filme, em que pese a diferença entre as duas atrizes. A Grace passou uma excelente atriz, atriz, dramaturga mineira e que faz mais um grande trabalho aqui com uma Glória, né? Uma personagem absolutamente, a gente sabe que ela tem um enigma, ela é enigmática, ela tem um mistério na vida dela e que vai se revelando ao longo do filme, tá? E a Joana Verona, que infelizmente é uma atriz um pouco mais fraca e que não chega a dar o peso que a personagem dela deveria ter nessa história. Mas é um ótimo filme, eu recomendo a todo mundo assistir mais esse trabalho da Lúcia Murat, Praça Paris. Em Porto Alegre, ele está estreando no Cine Bancários ou está...? No Cine Bancários e também lá no cinema do Itaú e acredito que sejam só nessas duas salas, né? Mas é uma bela dica pra quem quer conhecer um pouco mais, não só do cinema da Lúcia Murat, mas desse panorama de violência que está nos cercando e que realmente parece que acua todo mundo. Bom, no final de semana tem um pouco mais de cinema na 107.7 FM Cultura, com o da trilha na tela e qual é o tema dessa semana, já que... Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi, que é um dos filmes que participou do Oscar, é da diretora Dee Rees, aliás, ela foi a primeira diretora negra a ser indicada ao Oscar de melhor roteiro adaptado e a música é da Tamal Khali, que apesar do nome, é uma compositora norte-americana e que tem apenas o nome inspirado numa deusa, mas ela é... A música dela é principalmente baseada na influência da PJ Harvey, da Grace Jones e nesse caso, nesse filme, ela fez uma trilha sonora pra instrumento de cordas, que tem um peso bastante relevante no filme, no Mudbound, Lágrimas sobre o Mississippi. 18 horas, sábado, 107.7 FM Cultura, né? Isso aí. Isso aí, até semana que vem, já aqui. Até. Bom, agora a gente continua falando, não é? Agora a gente ouve música com o pianista Amaro Freitas, que se apresenta ainda hoje com o seu trio à noite lá no Instituto Lingue, aqui em Porto Alegre, mostrando as músicas do seu primeiro disco, Sangue Negro. É contigo, então. Música 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 No segundo bloco tem mais música com a Amaro Freitas. Ainda fala sobre a apresentação de hoje no Instituto Lingue, daqui a pouquinho. Bom, nesse final de semana, encerra a temporada de estreia do espetáculo Fábrica de Calcinha, que está em cartaz na Bronze Residência, com entrada franca. A performance multissensorial tem em cena a Marta Felizardo e também o Ricardo Pavão e a Marina Mendo, que estão aqui conosco. Sejam bem-vindos ao Estação Cultura mais uma vez. A gente meio que entregou, assim, é uma performance sensorial. Então, vamos falar um pouco desse espaço onde o espectador interage e tem várias fruições simultâneas. Isso, pessoal? Isso. Então, Fábrica de Calcinha é um trabalho que ele parte da sonoridade, dos sons do centro da cidade. Quem caminha aqui, em Porto Alegre, pelo centro, facilmente vai recordar daquelas moças gritando Fábrica de Calcinha, Fábrica de Calcinha, entre outros sons que são muito reconhecíveis pela nossa memória. Assim ele começou, ele partiu daí para virar esse trabalho que a gente está apresentando hoje. E daí a gente não, claro, não fica só nessa questão dos sons do centro da cidade, né? Então, a gente vai para objetos cotidianos. Eu trabalho com trilha para teatro, normalmente, numa perspectiva mais tradicional, fazendo música para uma cena específica, né? Nesse trabalho, nossa proposta foi inverter um pouco esse jogo, né? Pegar sons, não necessariamente música, como a gente entende, e de que forma que esses sons vão detonar as relações com o corpo, com o objeto, com a luz, com o espaço cênico, com o tempo, né? Por isso que, na realidade, tu também está, de uma certa forma, fazendo essa trilha ao vivo, no momento ali, e em performance também, construindo a trilha, né? Isso, isso. É uma sonorização menos passiva, digamos assim, né? É, a gente fala muito que o som é o protagonista do trabalho, assim, o som que orientou a criação das ações, o som que orientou o trabalho da luz, e também, dessa perspectiva, a gente fala também muito que é um trabalho muito para ouvir. Claro que tem uma camada visual, mas é um trabalho onde tudo que está ali, de alguma maneira, soa. Pois é, a gente vê algumas imagens, o espaço, ele é um espaço menor também, né? Então, ele também tem um espaço com uma característica de imersão também, essa é a ideia, né? Sim, as pessoas estão praticamente dentro da cena junto conosco, né? Isso que também dá essa questão mais sensitiva também, dessa memória sensorial também das ruas da cidade ser jogada para dentro do espaço. E vocês estrearam, duas semanas atrás, isso, né? Uma semana atrás, a gente estreou dia 20 de abril. Esse projeto recebeu um financiamento do FAC, ProCultura, da Secretaria do Governo do Estado, da Secretaria de Cultura. E, a partir desse financiamento, a gente pôde alçar esse material, que era um material inicialmente de pesquisa, assim, nosso, sonoro e cênico, a um espetáculo, a se transformar nesse trabalho, nessa performance, né, Ricardo? Que a gente prefere chamar assim. E a escolha desse espaço, então, bronze, que abriu agora, na cidade, favorecia que o público estivesse do lado da gente, estivesse ouvindo e vendo de maneira muito próxima, porque o trabalho é permeado por ações pequenas, por materiais, telhas de zinco, lanternas de celular, moedinhas. Então, a gente achou um espaço bem ideal, assim, para apresentar. E, em termos de construção cênica também, além da questão sonora toda que está imersiva, o trabalho do ator, ele é bastante físico também, nesse sentido, né? Sim, sim. Então, a construção desse trabalho do corpo também vem em função da escuta do som. Então, esse corpo, ora ele interage com aquilo que ele escuta e ora com ações sonoras, assim, ações que provocam sons. Então, a performance vai por aí, assim, a construção da performance. Então, esse é o último final de semana, né? Sexta, sábado e domingo, sempre às 8 horas da noite. Lembrando que a entrada é franca, mas há distribuição de senhas. Então, como o espaço também é pequeno, é importante as pessoas passarem com uma certa antecedência e garantir a sua senha para qualquer um desses três dias. Fábrica de Calcinha, então, ali na Bronze Residência, que o espaço é novo, para quem não conhece, fica ali na Duque de Caxias, número 444, no Centro Histórico, aqui de Porto Alegre. Certo? Obrigado pela presença de vocês aí. É, a gente que agradece também esse espaço. Até a próxima. E a gente vai para um rápido intervalo. E na volta, a gente conversa com o pianista Recifense Amaro Freitas e com o escritor Jefferson Tenório, que fala do seu novo livro, que está sendo lançado também hoje. Nós já voltamos. E hoje à noite acontece o lançamento do livro, eu vou pegar aqui o livro já aqui para falar, o segundo romance do Jefferson Tenório, que a gente está aguardando e que, por enquanto, não pintou aqui. Então, a gente dá uma alterada no nosso roteiro, porque, ao vivo, as coisas têm dessas coisas. E a gente parte do livro para o disco. O disco de lançamento, o primeiro trabalho do Amaro Freitas, O Sangue Negro, que está sendo lançado aqui em Porto Alegre, hoje à noite, no Instituto Lingue. Então, mostrando aqui o disco. Amaro, seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura, mas estará lá em trio, né? Hoje mostrando um pouco das músicas aqui, numa versão solo. E o disco que foi lançado em 2016, super premiado, super conceitado pela crítica. Como é que está sendo a carreira desse disco aí? Então, na verdade, primeiramente, boa tarde a todos. Esse disco é o meu disco de estresse, Sangue Negro, e eu não imaginava até onde eu conseguiria chegar com o trabalho, né? O disco, ele foi lançado no Festival Mimo, e foi o prêmio Mimo que a gente ganhou, lá em Olinda, nas ladeiras de Olinda, no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Foi um presente para mim isso. E de lá para cá, a gente vem conseguindo trabalhar muito com esse disco, Sangue Negro, que leva o meu nome, Amaro Freitas, mas é apresentado em trio. Piano, baixo acústico, Gen Elton e bateria, Hugo Medeiros. É o pessoal que gravou o disco que está contigo aqui também no Ling, né? É o pessoal que gravou o disco, na verdade... Não, é outro povo que está contigo no Ling hoje? Não, é a mesma galera. É a mesma galera. Na verdade, não tem sub esse projeto, né? Esses músicos acabam sendo uma espécie de família e até extensão musical do que eu entendo da música. A gente tenta manter uma relação de ensaio e uma relação também familiar para chegar num certo nível musical que está além da partitura, de colocar ali na frente e tocar. A gente tem uma relação, tem um olhar, tem um conhecimento. Então, esse grupo não tem sub, não tem outras pessoas, não tem substituição. E falando nessa questão do além da partitura, também trabalha muito a música popular. A música popular, obviamente, também está transcrita de várias, todas as formas possíveis, estudada academicamente de todas as maneiras, mas você também tem a ideia de botá-la com um feeling também da música regional, dessa coisa, dessa coisa de talvez assim meio... vai do jeito que tem que ser, né? É, eu acho que tipo... eu não estou renovando nada. Hermeto Pascoal, Egberto Gismonte, o Tom Jobim e vários outros artistas nacionais já fizeram muito pela nossa música. eu me sinto na situação de continuidade da música em manutenção da mesma. E eu acho que tem uma coisa muito interessante que é a criatividade. Trabalhar isso da sua maneira. Então, o disco, ele é um disco de música autoral onde eu tenho minhas influências musicais que vai de Telonio Esmonchi a Hermeto Pascoal, mas eu tento imprimir a minha identidade nesse disco. Então, você escuta, você vê Pernambuco no disco, você vê Brasil, você vê jazz, improvisação, mas de um jeito diferente, porque é o jeito como eu tento imprimir a minha música. E eu acho que, às vezes, falta isso um pouco mais no mercado. A gente se despreender de estar fazendo coisas parecidas e começar a criar. ter essa coisa da composição, da boa execução no instrumento. A gente tem excelentes meninistas, mas eu acho que a criatividade é muito necessária também em todos os aspectos. Então, é isso que eu tento trazer na minha música. Também tem a questão do artista como um filtro daquilo que ele é, do que ele vive, do que ele absorve. Pois é. Tem toda essa musicalidade que passa por ti. A execução vai acabar sendo diferente mesmo que tu não queira, de uma certa forma. Acho que, às vezes, se luta muito contra isso, né? Tipo, de dar uma marca pessoal, né? É, porque, às vezes, se tem uma ideia de, tipo, ah, eu tenho que tocar igual a Bach, porque Bach desenvolveu, ah, eu preciso... Eu acho que tudo isso pode virar referência para que você possa criar algo a partir de agora, sabe? O que é a música de agora, o que é que eu vivo hoje. Essa agonia, o meio urbano. Tom Jobi já dizia em entrevista dele, se eu fosse compor as músicas que eu fazia no tempo de hoje, eu não teria condições, porque os tempos de hoje é outro. Então, é necessária essa coisa do frenético, da agonia, do caos, do ônibus, do trânsito, de você não conseguir ver mais o pôr do sol porque você está no engarrafamento. Então, isso reflete uma certa agonia, e essa agonia reflete uma certa música que é desse tempo, que representa esse momento. Bom, a música do Amar, então, um disco sangue negro que tem referências, tem cor de pele também, tem essas referências, o nome já traz esse sangue negro que está muito forte também na tua musicalidade também. Então, essa musicalidade tem cor, tem um lugar de fala, tem uma série de questões nesse tipo também, né, Omar? Tem, tem sim. É uma questão de representatividade mesmo. Eu venho da periferia de Recife, Nova Descoberta. A maioria dos meus amigos não trabalham com música, não menosprezando qualquer tipo de trabalho, não é isso. Mas, tipo, é difícil você conseguir sair da periferia e ser um pianista. Então, e se tornar, assim, uma revelação no Brasil, isso, para mim, é uma conquista muito grande. E poder mostrar isso para as outras pessoas negras, periféricas, que é possível chegar, que é possível também viver de música instrumental. Hoje eu não acompanho nenhum cantor, nenhum artista. Eu faço o meu trabalho, sabe? Eu próprio me produzo junto com as 78 rotações, que é o Laércio Reis, meu empresário. Mas, tipo, todas essas conquistas foram com muito esforço, desde a época da faculdade, a época que eu vendia pão na rua, e você conseguir alcançar algo de uma forma honesta, sabe? Sendo negro também, pianista, porque a gente tem muitos brancos tocando piano. Poucos negros tocando piano, poucos negros tocando piano e sendo artista, e tendo reconhecimento. Então, eu acho que essa é a representatividade. Com trabalho autoral ainda. Com trabalho autoral, né? Estou aqui em Porto Alegre, maravilha. Bom, e é uma satisfação muito grande estar te recebendo aqui. Amaro, nós vamos fazer o seguinte. Antes de você tocar a música que vai fechar o programa de hoje, vou convidar mais uma vez para o show que acontece hoje, no Instituto Lingue, a partir das 20 horas, isso? Isso. A partir das 20 horas, então, confira lá e também possa adquirir o disco Sangue Negro. Queria agradecer a tua presença. Fica aí. Eu vou conversar agora com o Jefferson Tenório e depois a gente volta para a música. Já falei aqui, Jefferson, do livro, já mostrei. Seja bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigado. Certo. Bom, está aqui o livro em minhas mãos. Já acabei já mostrando ele. O segundo romance do Jefferson. E a gente tem uma sessão de autógrafos hoje à noite. E além da sessão de autógrafos, ainda tem um bate-papo com a escritora, editora, jornalista, nossa colega aqui da Fundação Piratina e a Fernanda Bastos, a partir das oito e meia na aldeia. Bom, rapidamente, vamos falar sobre o livro, né? Uma história tensa, mas uma história de representatividade, podemos assim dizer, né, Jefferson? É, é uma história, então, de uma menina negra de 13 anos de idade e que um dia ela decide ser filósofa, dentro de uma circunstância de periferia, de problemas com os pais, com os irmãos. Então, é uma personagem, sim, representativa dentro dessa literatura brasileira que não representa, né, esses personagens que são a grande maioria no Brasil. Bom, e ela também, essa construção desse personagem, além da tua escrita, também envolve a tua pesquisa, né, principalmente em cima de duas autoras negras, principalmente em cima de uma grande autora negra, que é a Maria Carolina de Jesus, né? É, eu trabalho com literatura luz-africanas, né, então, a literatura da Conceição e da Carolina Maria de Jesus, de certa forma, entram também, né, como as minhas leituras e elas acabam, de certa forma, refletindo também na minha produção, né? Então, sim, elas são bastante importantes nesse sentido. Eu acabei citando elas como referência, talvez, eu acho que não usando a palavra certa, mas elas ecoam, de uma certa forma, dentro dessa tua obra. Tu levaste um tempo pra construir esse livro, que tu disse que ela tem, inclusive, que é um livro que te persegue, foi destinado a ti, você escrita essa história, né? Conta um pouco sobre isso. É, a Estela, ela já existia há bastante tempo, eu já penso nessa personagem há muito tempo. E, então, eu demorei quatro anos pra que ela viesse, então, ao mundo, digamos assim. Então, foi bastante demorado, assim, porque é difícil se colocar no lugar de uma menina, né, de 13 anos de idade, com seus conflitos e fazer de uma maneira profunda e convincente, né? Bom, pra isso também tu precisou de uma troca bem grande, que eu vi aqui, de escuta atenciosa a outras mulheres, né, que são do teu universo. Você também faz uma homenagem, uma relação de um pouco, essa Estela é um pouco de várias pessoas, várias mulheres que passaram pela tua vida também, né? É, certamente, sim. A minha mãe foi a grande, digamos, inspiração, mas as minhas avós, bisavó, irmã, primas, né? Então, todas elas fazem parte do meu imaginário literário. Então, eu percebi que a Estela é a união de todas essas mulheres que fizeram parte da minha vida, da minha infância e adolescência. Pois é, tu nasceste no Rio de Janeiro, mora aqui em Porto Alegre e tu fez a Estela fazer o caminho inverso, mas tu acabou buscando também essas referências de lembranças também, além da questão da pesquisa e da escuta a outras mulheres, também usou um pouco das coisas do teu entorno da infância, como é que tu evoca essas memórias também dentro do livro? É, no primeiro livro, O Beijo na Parede, o personagem João, ele faz o caminho inverso da Estela, né? Ele sai do Rio de Janeiro e vem para Porto Alegre. E agora eu quis fazer uma personagem que sai de Porto Alegre e vai para o Rio de Janeiro. E eu quis fazer com que o subúrbio do Rio dialogasse com a região metropolitana de Porto Alegre, porque elas têm coisas em comum. Então, por isso que eu fiz que essa personagem transitasse nesses lugares. Bom, então o lançamento do livro acontece hoje, hoje não, é hoje? É hoje. Hoje, exatamente, porque eu perdi o serviço aqui nessas trocas de lauda, acontece hoje na aldeia, com sessão de autógrafos e debate também com a Fernanda, escritora, editora e também jornalista. Exatamente. Obrigado pela tua presença, Jefferson. Li o livro, consegui ler há tempo assim e parabéns pela escrita, certo? Obrigado. Bom, agora a gente encerra o Estação Cultura de hoje com um pouco mais de música. Lembrando que o show do Amaro Freitas acontece hoje, Amaro Freitas Trio, lá no Instituto Lingue, a partir das 20 horas. Por favor, Amaro. Amaro Freitas Trio, Lula Freitas Trio. Amém. Amém. Amém.